Este programa é patrocinado pelo filme Van Helsing. A aventura vive para sempre. Oi, estás connosco? Desculpa, mas o trabalho hoje tem uma dor de cabeça. Just a moment. Dor de cabeça? Com um moment a dor dura apenas isso. Um momento. É bonito ela, conheces? A dor de cabeça já te passou, hein? Desculpe, fiz-lhe mal. Nunca estive tão bem. Moment. Alívio num momento. Novo Bencel Proactive. Um por dia. É tudo o que precisa para reduzir o colesterol. Beba um. Dia sim. Dia sim. Alguém viu só os meu carro? Não. Mas leva o meu. Ninguém fica indiferente ao Ford Fiesta X-Trend. Super equipado de sério. E por um preço surpreendente. Visita já o teu concessionário Ford. Bosse Intense X-Trend. Deixa a sua fragrância brilhar. Clientes fantásticos merecem prémios fantásticos. Fantástico Continente. Uma casa. Treze automóveis. Viagens à volta do mundo. E muito mais. E ainda 500 produtos com 50% de desconto em talão, Continente. É o Fantástico Continente. É. 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 Apresentamos o novo Vite Rasera. Uma máquina sem lâmina e um gel creme que atua em apenas 3 minutos. Sem cortes, sem pele seca, sem pelos e uma suavidade até duas vezes mais duradoura. Se ao menos outras sensações durassem tanto. Vite, uma sensação que perdura. Há muito boa gente que perde a cabeça na ruleta de um casino. O que é que o leva a jogar? O bozo. E ao fascínio que as capas. Estes dados tanto podem trazer a sorte grande como dívidas sem fim. Ganhei 6 mil contos no dia seguinte, deixei-os lá. Casamento, trabalho, fortunas. Tudo é arrastado para o jogo. Como vencer esta fraqueza que arruina famílias inteiras? Eu falava com as máquinas, como falava com a minha mulher. A aposta é de altíssimo risco. Amanhã no Jornal de Sábado, reportagem SICVISÃO. Olha, 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 olha. Este sábado vocês não podem perder o... Estes, com o Silvio Dalgerton. Mistério, com o filme Sexto Sentido, com o Bruce Willis. Humor, com o cassete pirata. Para mim o que tem mais piada são os óculos de Newton. A SIC é de graça. Não perca as melhores noites de Portugal. Está a milha. Este homem conseguiu encher carrinhos e carrinhos com produtos a preços baixos. E conseguiu levá-los até à caixa. Senhoras e senhores, é recorde. E o recorde assim, nem na China. Serviço porcelana 19 peças a 7,90 euros e computador Penteon 4 a 499 euros. De 29 a 31 de outubro são milhares de produtos a preços baixos no jumbo dos recordes. Desculpe. Está tudo bem. Não há problema. Como é possível? É fácil. Ao passar a ferro só tive que borrifar com o novo protetor antinóduos de blanca. Eu não acredito. Tem que haver um truque. Não. Veja só. O guardanapo da esquerda foi tratado com protetor antinóduos. Por isso o vinho desliza pelo tecido sem manchar. Ao contrário do que acontece com o da direita. Aposto que não funciona com outros tecidos. Engana-se. Pode usá-lo numa grande variedade de tecidos e cores. E eu toque. Posso ver? Hum, que agradável. E agora vai mais um bocadinho de vinho? Só depois usar o protetor antinóduos. Proteja-se das nóduas com o protetor antinóduos de blanca. Se a tosse e a congestão nasal da constipação não deixam o seu filho dormir, confie em Vixvaporub. Graças aos seus princípios ativos, Vixvaporub alivia-se os sintomas da constipação. Para que ele possa dormir que nem um anjo, ainda que seja o único. Vixvaporub. Alívio aplicado com o humor. Respire com Vixvaporub. Agora, neste Lef Fitness proponho um prazer ainda maior. Novo Fitness Chocolate. Fluxos taladices de trigo integral envolvidos em chocolate do leite. Sempre baixem calorias para manter a sua linha. Fitness Chocolate. O novo prazer de manter a linha. A Fidelidade e a Mundial Confiança uniram-se. Dando origem à Fidelidade Mundial. O resultado está à vista. Estejam onde estiver. Pode contar com a maior proteção de sempre. Fidelidade Mundial. O futuro em grande companhia. O Feira Nova exagerou no aniversário. São 25 dias seguidos com descontos em grande. Só amanhã. Mas só amanhã mesmo. 20% de desconto em escovas e pastas de dentes. E 15% de desconto em telecomunicações. E ainda. TID 72 mais 14 doses. 13 e 95. Ferramentas elétricas Einhell. 9 e 99 cada. Diz os baixos mais baixos. Feira Nova. Eu nasci assim. Eu cresci assim. E sou mesmo assim. Vou ser sempre assim. Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou. Quem me nomeou. Pouco me importou. É assim que eu sou. Gabriela. Sempre Gabriela. Este programa é patrocinado por Oni Dual. Este programa contém linguagem ou cenas consideradas chocantes. saúde. Se inscreve.